salve salve galerinha do youtube beleza bom pessoal nesse vídeo que eu vou estar ensinando a vocês como conectar a caixa de som na tv através do bluetooth bom pessoal lembrando que os dois tem que ter o bluetooth é claro mas vamos lá vem aqui nas configurações da sua tv independente de qual tv seja e ela tenha bluetooth né você vai nas suas configurações depois você vai procurar aqui por controle remoto e acessório talvez não seja mesmo o mesmo nome tá mas seja uma coisa bem parecida com isso controle remoto e acessório aqui você vai ter todos os dispositivos já pareados na sua tv tem a trc aqui ó que a caixa de som mas se você não tiver você vem aqui em adicionar acessório e a tv vai fazer a busca pelo pelo aparelho aí que está próximo pelo bluetooth que está próximo vai ser a caixa de som então eu já vou vim aqui direto e clicar em trc e vou vim aqui em conectar aí conectar ok solicitação do pareamento bluetooth parear pronto vocês escutaram o barulho da caixa de som isso foi que conseguiu fazer o emparelhamento a caixa a tv já tá conectado ali na caixa de som vou clicar aqui no youtube aqui só pra fazer uma amostra aqui pra vocês no vídeo qualquer bom pessoal é tem um cá de bons trinhos aqui tá são os vídeos que meu sobrinho costuma assistir mas olha só viu aí galera já tá saindo ali na caixa de som beleza bom o vídeo foi esse pessoal espero que todos tenham gostado se você gostou deixa um like se inscreve no canal valeu e a gente se inscreve no canal e aí e aí e aí Obrigado.